A CPI que apura os atos do dia 8 de janeiro instalada pela Câmara Legislativa da Capital Federal ainda aguarda um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre a ida do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Torres já disse que não quer falar. O Bruno Pinheiro tem informações exclusivas sobre o caso. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal é aguardado para um depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Assim que Anderson Torres foi convocado, a defesa apresentou um recurso no STF invocando aos ministros que não seja autorizado a ida de Anderson Torres a essa CPI e em caso de ser autorizado que Anderson Torres tenha a liberdade de ficar em silêncio. A resposta do ministro Alexandre de Moraes ainda não veio. Enquanto isso, o presidente da CPI, Chico Vigilante, do Partido dos Trabalhadores, aguarda até na quarta-feira a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Durante uma apuração da Jovem Pan News nesta segunda-feira, o deputado reafirmou que se Anderson Torres não comparecer, eles vão continuar convocando até ele aceitar falar. Se ele não quer falar, segundo os deputados com quem eu conversei, aqui do Distrito Federal, é um sinal que Anderson Torres está escondendo alguma coisa. Inicialmente se cogitava que Anderson Torres, em caso de comparecimento, ele iria ser ouvido algemado. Com quem eu conversei hoje já descartou essa possibilidade. Que Anderson Torres, ele vai ser ouvido como qualquer outro convocado, longe de algemas e com todo o respeito. Mesmo ele ficando em silêncio, todas as perguntas serão realizadas. A partir de agora, é aguardar essa resposta do ministro Alexandre de Moraes até na quarta-feira. A sessão de quinta-feira, às nove da manhã, com o comparecimento de Anderson Torres ou não, ela está mantida. Esta CPI que apura os atos daquele emblemático oito de janeiro, em busca de responsabilizar se houve uma omissão de fato e qual foi o papel de Anderson Torres e de Ibanez Rocha, o governador afastado, no mesmo dia em que Anderson Torres foi exonerado. De Brasília, o Bruno Pinheiro. CPI distrital que trata sobre os ataques em Brasília no dia oito de janeiro, agora em análise pelos nossos analistas, pelos nossos comentaristas. Vou começar agora de trás para frente, começando com você, Vilela. Queria sua análise a respeito dessa possibilidade e suas expectativas. Será que Moraes vai fazer com que Anderson Torres realmente se pronuncie, fale a CPI? A gente só lembra que na semana passada, Fernando Oliveira, que é o ex-número dois da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, se pronunciou, deu o seu depoimento aos parlamentares, aos deputados e falou em passividade de alguns policiais militares ou da corporação como um todo e falou também sobre falta de direcionamento para atuar nesse dia por parte da Secretaria de Segurança Pública. Será que depois dessa manifestação, Torres vai ser obrigado a ir e, se for, vai falar? Olha, Lívia, o direito é um silêncio garantido constitucionalmente. Da mesma forma que falar é um direito para que a pessoa possa esclarecer, colocar a sua versão com relação aos fatos que foram noticiados. Então, caso a pessoa, no caso o Anderson Torres, se sinta em condição ou interessado em falar, ele tem o direito de falar e todos nós, inclusive, torcemos até para que ele fale. Agora, se por algum motivo, seja lá qual for, ele não se sinta à vontade de falar, o seu direito tem que ser garantido. A gente não pode, no afã de querer descobrir a verdade, de querer chegar no ponto-chave dessas investigações, acabar passando por cima da Constituição. E a Constituição garante o direito ao silêncio. E você, Mota, quais são suas expectativas a respeito da participação de Anderson Torres nessa comissão? Lembrando que ele já é investigado em outras frentes, já prestou o seu depoimento à Polícia Federal. Será que ele vai falar? E faço até a mesma pergunta que fiz agora para o Vilela. Será que a declaração do seu ex-número 2 não complicou a situação dele? E daí essa resistência em comparecer e falar? Eu não acho que é possível a gente tirar essa conclusão, Lívia, porque as circunstâncias desse caso são tão únicas e de tão difícil compreensão, eu acho impossível tirar qualquer conclusão nesse momento. O Vilela falou tudo, qualquer um tem o direito a ficar em silêncio, eu não acho que se pode tirar a conclusão de que silêncio é admissão de culpa de forma nenhuma. Existem muitas circunstâncias em que uma pessoa que é acusada de alguma coisa pode decidir não falar, quando, por exemplo, ela suspeitar que existem circunstâncias que estão conspirando para desfavorecê-la. Então ela acha melhor que a melhor coisa é ficar calada. Eu acho que esse episódio de 8 de janeiro precisa ser esclarecido, acho muito bom que já tenha uma CPI na Câmara Legislativa, espero que uma CPMI ou uma CPI aconteça no Congresso, o que aconteceu no dia 8 de janeiro precisa ser muito bem esclarecido. E eu acho que até o dia em que isso acontecer nós ainda vamos ter muitas surpresas, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político. Deixa eu só passar esse último assunto também para o Vilela, que eu quero ouvi-lo a respeito dessa possibilidade da abertura de uma CPI no Senado e de uma CPMI no Congresso Nacional. Vilela, diante dessas frentes investigativas sobre o caso que já estão acontecendo, dessa CPI distrital no Distrito Federal, é necessário, na sua opinião, que se abra mais essas duas frentes investigativas no Legislativo Federal? Olha, Lívia, eu entendo que não. Eu, pessoalmente, vou na linha de que um caso como esse já está sendo investigado pela Justiça, já está sendo objeto de inquérito, de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, a própria Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, enfim, já existe uma grande frente de investigações. Eu vejo que se trouxer foco para essa CPMI no Congresso ou para a CPI do Senado, nós vamos politizar ainda mais um assunto que não deve ser mais politizado. Deve seguir no âmbito do Judiciário, no âmbito da investigação técnica, para que o país possa passar por esse período e voltar à normalidade. Obrigado.